Maurício Menezes, Rádio Brasil Estadão. Vamos à décima mentira da corja? Defendem, sim, tudo que é errado. Não é só o roubo de celular. Defendem o crime organizado, defendem as drogas, a liberação das drogas. Inclusive, estão aí os bailes funk aí, nos últimos dois meses. Baile funk, todo mundo falando lula, 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 lula. Os presídios soltaram fogos quando ele ganhou agora. O primeiro turno é a criminalidade que quer continuar assaltando. A criminalidade política que rouba trilhões e a criminalidade dos morros, dos traficantes, que os aviãozinhos levam alguns milhares, mas levam todo mundo para o mundo do crime. Estão com a marginalidade, sim. E está claro o apoio. Não é porque o Marcola falou isso ou falou aquilo. É porque sempre estiveram do lado do mal, do crime. O crime organizado começa na política. Voltou ao local do crime? Não, está tentando voltar, mas não vai conseguir.